A garantia de direitos iguais e de obrigações. E aí, vereador? Gostaria, inclusive, que a vereadora Elissa Vigiles estivesse aqui, mesmo que tenha entendido ela no painel, que ela está na casa. Porque eu não gosto, assim como ela, de fazer palmas. Elissa, machista, não nos representa. Elissa, machista, não nos representa. Elisa, machista, não nos representam! Elisa, machista, não nos representam! Porque as mulheres que assim chegam lá, a senhora tem que entender primeiro que para você chegar a um serviço que hoje nós temos, que a gente não tinha, que é algo muito novo também. A política pública direcionada ao enfrentamento da violência contra a mulher é muito novo. As mulheres têm que quebrar com o laço afetivo muito forte. Elas chegam nesse centro fragilizada e com sua autoestima muito baixa. E vereadoras dentro do acolhimento, feio por psicólogos, assistentes sociais, juristas, essas mulheres têm a capacidade de tomar a sua decisão. Se for se separar dos maridos, que se separem. Porque eu desejo mulher longe de agressor. Eu não desejo mulher de ver o baile sul. E ele que batalhou anos e anos para que elas fossem criadas pelos governos federais, municipais e estaduais. Por isso, nós mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, heterossexuais, que integramos o movimento feminista da Paraíba, vimos requerer uma audiência pública, mas que é uma audiência pública, para que possamos discutir com a vereadora Elisa e com os e as demais parlamentares, essas questões que nos são caras e fundamentais para a promoção da dignidade e da liberdade feminista. E como eu não tenho tempo de prestar conta... Não nos representa Elisa, machista! Elisa, machista! Quem quiser incutri e volta a mulher! Vereadora, a senhora, a senhora está entendendo errado. Nós acreditamos na ressocialização do agressor, mas não em detrimento da mulher. Vocês sabem o que é mágina as vadias? Você sabe o que é, Rita? E o que é ressalto? Eu sou vadia, eu sou vadia! eu sou padinha 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 vem adorando bom ai, não é para ser atendido lá não no mesmo espaço da mulher não Não é para ser atendido no mesmo espaço da mulher, não, Elisa. Não é para ser atendido no mesmo espaço da mulher, não, Elisa. E nem é para ser atendido no mesmo espaço da mulher. E é aí que a gente tem que entrar. É com o projeto que a senhora presente é, que não tem que ter a questão da nova publicação erótica para a criança e adolescente vir lacrado, lacrado. É através do projeto das pessoas defensivas. É assim que a gente vai lembrar. Se você não vai colocar a violação, vocês vão ser políticos. Eles são agressores, eles são muito direito. Eu quero que a senhora já é um barzinho para querer pegar uma lei que é federal, que é a gente não foi híbrida, não foi híbrida. A gente vai lá e não vai, não vai. A gente vai lá e não vai, não vai. A gente vai lá e não vai.